Calerosas saudações e João Petrinho Figueiredo vai deixar de ser líder da iniciativa liberal ou, em dialética de Beto da Calça Beige, João Petrinho Figueiredo não vai deixar a liderança, vai simplesmente desprivatizá-la. O ainda líder do partido justificou esta decisão pela simples razão, ou neste caso pelo simples facto, de achar que o próprio já não tem condições e que a sua visão eleitoral e política estratégica já não é suficientemente viável para conduzir a iniciativa liberal a mais crescimento eleitoral em Portugal. O que, por um sentido e por uma ótica, é viável, este tipo de visão de João Petrinho Figueiredo, porque nas últimas sondagens a iniciativa liberal consegue arrecadar no máximo 3% das intenções de voto. A verdade é que, apesar da comunicação social não expor isto à larga escala, não disseminar este tipo de informação, internamente a iniciativa liberal está partida ao meio, quer seja por guerrilhas internas, que é praticamente normal em qualquer partido, e isso é justificável, quer seja por questões ideológicas, e aí a situação complica experiencialmente. No entanto, quero deixar aqui uma ressalva importante, porque o que João Petrinho Figueiredo fez não está ao alcance de qualquer um. Embora haja determinadas divergências que eu tenha com determinados partidos, até com a iniciativa liberal, obviamente, não deixa de ser um marco de altruísmo e também de humildade alguém dizer, eu já não vou ser líder porque não tenho capacidade para governar o partido na ótica do crescimento do mesmo. E, gostando só não, isto acaba por dar uma espécie de perspectiva de senador e de rei maior de João Petrinho Figueiredo ao próprio partido. É um bocado aquela visão, aquela velha máxima, de ou morremos como heróis, ou ficamos demasiado tempo para nos tornarmos em completos vilões. Entretanto, pelos vistos, há também já um candidato à liderança do partido, neste caso, o deputado Rui Rocha, e eu sou-vos muito honesto. Eu não vejo competências a nível de carisma, enquanto líder e até como mero parlamentar, neste candidato em concreto para ser líder da iniciativa liberal. Se me perguntarem a mim qual o indivíduo mais competente daquela bancada parlamentar, da iniciativa liberal em específico, esse indivíduo tem um nome, chama-se Carlos Guimarães Pinto, que, por ventura, convenhamos, só não é líder à data de hoje, porque, muito honestamente, teve azar no processo eleitoral e dos ciclos eleitorais que existem em Portugal, e a verdade é essa. Curiosamente, António Costa também veio dar o seu bitite e dizer que a razão pela qual João Petrinho Figueiredo se tinha demitido não era pelas divergências, não era por nada disso. Era única e simplesmente porque agora a iniciativa liberal queria fazer uma comunicação mais suja ao nível do Chega, e, portanto, como tal, os liberais querem comportar-se mais como o Chega. Aliás, o primeiro-ministro tem toda a razão. Como podem ver, o que a iniciativa liberal mais quer é tornar-se no Chega. E por falar em Chega, também não posso ignorar as pessoas que fizeram determinados comentários do género, ah, aqui se vê unidade parlamentar e partidária da iniciativa liberal porque o líder sai, mas o partido mantém-se. Se fosse o Chega, maldito Chega, se ventura saísse, o partido ruía casa abaixo. Eu discordo completamente, eu vejo mais carisma na unidade parlamentar do partido Chega do que na unidade parlamentar ou falta dela da iniciativa liberal. E não digo isto com tendências facciosas, falamos apenas do carisma do orador e da representação parlamentar. Mas, enfim, meus caros, vocês podem indicar nos comentários aqueles que seriam os melhores sucessores quer da iniciativa liberal, quer do próprio Chega, caso, enfim, isso um dia aconteça. Meus caros, este foi o vídeo, deixem nos comentários as vossas sugestões e opiniões, metam like, subscrevam e partilhem e, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima!